Se liga só Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Alê Liberdade Alê Diamante Alê Cipuí Alê Cipuí Alê Cipuí Alê Bahia Alê Cipuí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.